E aí, família! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje vamos voltar para uma brincadeira que vocês amaram. Desembaralhando palavras. E teve muitos comentários aqui que vocês não gostaram, que não valia outras palavras, tinha que ser só o que a equipe queria, então a Carol vai vir aqui falar das regras. É o contrário. Eu falei uma palavra e eles queriam que aceitassem mesmo. E podia ter aceitado mesmo o que não estava ali. Foi uma delas. O negócio é o seguinte. Fala por isso, eles vão se inscrever. É, fofinho. Primeiro, se inscreve, amores. Se inscrevam nesse canal. Se não for por qualquer outra coisa, inscreva por dó, entendeu? Só que é assim, quem determina... Ó, a audiência caiu. As regras sou eu. Mas assim, galera, vai ser assim, ó. Eles vão tentar desembaralhar as palavras. Eu sei que às vezes o mesmo conjunto de letras podem formar palavras diferentes, mas não é o caso aqui. Não importa. Vai ser a palavra que eu escolhi, tá bom? Mas agora, pra agradar um pouco a audiência, sem me desagradar, porque o que importa sou eu, o que a gente vai fazer? A pessoa vai falar a palavra. Se não for... A pessoa é eles, no caso. Se não for a palavra que eu escolhi, ambos terão 10 segundos para chutar outras palavras ou formar outras palavras e ter uma segunda chance. Eu gostei, que complicado. Gratidão. Amaram? Comenta amei. Acabou a regra. Ela veio falando, 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 chega lá e estende a regra, ela acabou no meio. Pô, tem pão, hein? Que tem pão, gente. Nossa, vou ter que encontrar esse negócio. Era tão fácil. Eu fiz assim, eu boto ela congelada e escreva um texto. Mas deu pra entender, né? Eu não quero ninguém nos comentários falando que tinha que valer, que tinha que valer, que tinha não sei o que. Mas é que dá engajamento. Então continue comentando. Mesmo que a gente não siga. Então continue, gente. Brincadeira, gente. Vocês entenderam? Porque eu não. E eu vou jogar mesmo assim. É isso. E aí eles controlam aqui se a gente tá errado ou não. Então tá. Não vamos escrever hoje? Vocês também reclamaram que não precisavam escrever. Vocês estão reclamando, hein? Parece eu. Tudo vocês reclamam. Então não vamos escrever a palavra. A gente só vai gritar. Mas eles são nossos patrões. A gente tem que aceitar. Eu disse eu depois de militar toda. Eu tô vendo eles falando aqui com vocês, gente. Eu sou policial bom. Tá. Eu vou ser o cara tipo assim. Não, gente. Pode comentar assim. Então nós vamos fazer com prancheta. Tá. Então vai, começou. Mas é que eu acho que facilita. Prancheta rima com bochecha. Um beijo, Axuxa. Um beijo na sua bochecha. Buchecha. Ninguém entendeu. Ninguém já viu. Coloca a referência, edição. Um beijo bem carinhoso. Bem carinhoso. Na sua bochecha. Vai. Então vai. Um, dois, três e vai. Já aula. Aula. Já aula. Django. Django, Django. Ajuda. Aê. Ajuda, velho. Ajuda. Isso é um sinal de ajuda. Ajuda a gente, por favor. Help. Por favor. Não é de minha não. Não passa na minha cabeça. Se foi aquele vídeo do menininho que ele quer provar. Como chama aquele negócio japonês? Que ele tem pelo japonês. Que é muito forte. Verde. Hashi. Wasabi. Wasabi. E aí, ela fala. Não, então põe a língua dele. Faz assim. Help. Deixa eu virar isso. Nunca. Vamos usar pra vocês. Nossa, é ruim. Muito ruim aquilo, credo. Vai, ajuda, ganhei. Arrasou. Um, dois, três e... Vai. Bexiga. Nossa, mas que louca. Isso tava muito óbvio. Nossa, que loucura. Eu acho que é B e X, é pouca palavra que tem B e X junto. Bochecha. Mentira. Caramba. Se você demorou pra assustar isso, você é ruim. Tava muito fácil. Esse foi tranquilo. Esse foi tranquilo. Muito bom. Gente, que palavra é essa? Calma, para. Eu não consigo pensar, cara. E calando. Lenaca. Canela. Aê. Foi o silêncio. Foi. Dois segundos. Silêncio. Silêncio, você adivinha. É a minha estratégia de jogo. Eu falei. Nelaca. Canela. Droga. Não, ele falava a palavra com letra. Isso tem aqui. Por isso que ele não acerta. Vanessa. Vanessa. Ué, quem tem? Mas é a sua estratégia, né? Dois a um. Três a um. Três a um. Eu acertei alguma? Eu acertei bexiga. Tem que ir para toda a bexiga. Na casa já empurrando. Fala mais sobre a minha estratégia. É liso. Liso. Vai. Dedo. Yes. Toma, periguete. Eu fiquei no inglês da Carol. Falou. One, two, three. E daí eu fiquei assim. Nossa, o padrão. Que era um, dois, três e vai. Ela estava mudando. Aí foi one, two, three. É. Não teve um vai. E eu fiquei perdido nisso. Falei. Ah, eu arranjo uma desculpinha. Não, não, não. Eu só estava falando que eu sou... Eu tenho TDAH. Qualquer coisa é diferente. Fica assim. E aí eu vou embora. Três a dois, produção. Três a dois. Um, dois, três e vai. Bode. Aí. Eu ia falar bolo. Não tem nem L aqui. Parara, parara, parara. Recuperei. Nossa, recuperou, filha. Bode? Peguei no meu bode. Olha que noção. Chorei acordado. Ai, que tesão. Mas confusão. A tesão é bode. Totalmente dado. Eu faço rap, eu sou o Zé Felipe. Gostaram? Não. Então tá. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão rindo do quê? Aí. Vai. Próximo. Um, dois, três e vai. Exame. Caraca, muito juntinho. É porque tem X e M e E. E A. Mas sabe o que eu reparei? O bexiga, o B estava onde? Não estava no começo, né? Do lado do X. Eu acho que esse E no começo talvez facilitou. Cada vez, tá? Isso aí é coisa da sua cabeça. Um, dois, três e vai. Ops. Sopa. Ah. Ops. 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 Que droga. A convicção. Tava escrito ops. Não tava. E o Alex ali na toa. Um, dois, três e vai. Urubu. Pena de urubu, pena de galinha. Se você já deu o cu, dá uma risadinha. Eu fiquei horrorizada. O quarto inteiro rindo. O escritório inteiro rindo. O quarto inteiro rindo. Virou uma loucura. Esse estúdio. Próximo da tarde. E não vai pular nada. Um, dois, três e vai. Orze. Rezo. Zero. Eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Ai. Ai, que droga. Agressão, gente. Ai, eu tô sangrando. Eu nem mordi, vidriosa. Você pode me dar um pó. Pode voltar, produção. E dá um zoom. Bora ver que nem rolo, nem relevo. Vê. Dá um zoom. Dá um zoom, vencial. Dá um zoom. Valeu primeiro. Ai. Que foi isso? Nossa, olha, vai ficar marcado. Oh, meu Deus. Cadê? Ai, eu fui pra academia, puta. Um, dois, três e vai. Talata. Que? Talata. O que você falou? Talatala. Que merda. Mas talatala, e aí? Talatala, mas é aquilo que a gente já falou. Eles vão achar ruim? O problema é deles. Não, mas a regra era. Se a falar, tem 10 segundos. Eu acertei dentro dos 10 segundos. Ah, entendi. Só que talatala, o que é talatala? Talatala, que você coloca anti-apoio, né? Ah, tá, é verdade. Uma talatala. Entendi. Então tá, o Rafael, ele falou antes ainda. Se eu tivesse falado antes. E eu ainda falei antes. É verdade. Gente, o Rafael tá muito na minha frente. Olha que filhação. Não, não sou dobro. O homem de lata no Mágico de Oz, ele tava atrás de um coração. É tipo a música da Peach, né? É a música da Peach. E vai. Melode. É. Adome. Doma. Meoda. 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 Ô, migo. Mo. Moema. Moeta. Moeta. Nossa, meu Deus, é muito ruim. Ai, dog, eu falei Moema. E aí, eu fiz assim, Mo, aí você Moema. Eu falei, Moeta. Obrigado, meu amor. Tudo que eu faço é pra te ajudar. Nunca é pra eu ganhar. É, eu sei. Por isso que você sempre ganha, porque eu te ajudo. Sim. Essa é a minha estratégia de jogo. Te ajudar. Que é uma estratégia. Burra. Como é o dedo do meio? É isso. É outro dedo. Esse dedo não significa nada. Eu quis mostrar esse dedo. Vai. Ele mostrou o dedo do meio, gente. Foi isso. Vai. Terapia. 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 Aê. O que você falou? Terapia. 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 Não tem ninguém, gente. É que tem tempo sem terapia. Ah, não tem dois terapia. Terapia, né? É, que tá chegando, né? Dá uma semana e começa a vencer. É, amanhã tem terapia. Ação de quinta? É. Desde quando? Desde sempre. Desde sempre. É engraçado, né? Você começou a fazer depois de mim. Mas eu comecei porque você tinha por causa dela. Só todo mundo, né? Só eu que sou diferente. É, você é divertão. Vai. Você faz duas vezes. E eu ainda vou... Duas vezes. Que bom, hein? É isso aí, gente. Neste. Um, dois, três e vai. Luva. Alvo, gente. Alvo, gente. Alvo. Alvo. Já, minha cabeça já não tá mais funcionando. E é o primeiro vídeo só. É, tem só mais alguns. É, ganhei, né? É. Acho que não dá pra virar. Era o último? Você nem conta pouco. Não, tem bastante ainda. Então, eu vou virar. Mas dá pra virar? Tem uns que parecem de pouco. Amigo, eu acho que dá, viu? Dá pra empatar. Então, vai. Ilha! Foi junto. Foi junto. Ai, eu tô dolorida. Foi do... Ou foi do que eu sei primeiro? Matheus foi o primeiro? Mas foi o seu. Foi mais rápido, talvez. Não, não. Ou... Foi junto. Então, foi junto. Então, foi junto. Tadinho, dá um pontinho pra ele. É, gente. Eu tô sem ponto nenhum. Tá nada. Next. Vai. Vai. Serrote. Ninho. Aliança. Yes. Nossa, eu vou virar, tá? Vai virar. Antes da hora pra você ver. Vai virar? Não tô nem aí. Vira, vira, vira. Oloface. Folha. Folha. Alface. Ai. É folha, não é? É folha? Folha. Folha. Oloface. Folha. Gente, pega a cabela. Eu não sei o que eu tenho, porque não funciona. Oloface foi ótimo. Ah, vai virar mesmo. Eu vou conseguir. O próximo vale sete pontos, vai. Vai. Não, não vale sete pontos, não. Por quê? Porque eu não quero. Então tá, então vai. Zebra! Matheus, oloface. Valia sete pontos. Ai, me atenta. Não me aperta, não me aperta. A gente tá no love, love, love. Kiss, kiss, kiss. Agora não sabe, eu quero curtir. O importante é que eu fiz ponto. Zebra. Zebra. Vai, next. 1, 2, 3 e vai. Amei. Meia. Amei. 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 Mas falou amém. É, não. Não foi amém, não. Não falou de amém. Isso também não é. Ah, gente. Meia. Meia, amei. Amei. Daria, amei. Ultiminho. Ultimo. E podemos constatar que vocês estão indo super bem, que a gente pode dificultar. E eu acho que dá pra aumentar o nível. Tá. Vocês querem que aumente o nível, turma? Comenta aqui se vocês acham que a gente pode estar muito fácil e isso que eu acho que tem que ser mais difícil. Pode comentar. Mas não necessariamente baseando no Matheus, assim. Ah, é? No jogo total. Mas eu tô acertando, os que eu tô acertando. Eu tô brincando com você. Você tá acertando os que eu tô acertando? Vai. 1, 2, 3 e vai. Shorts. Astro. O que que é? Astro. Não é astro. Não é astro? 2 segundos, não. Toras. É, aro, arroto. Tosca. Rô. Roupas. Rota. Ra, as, rastro. Sorta. Rastro. Astro. Astro. Sorta, nóis. Que que era? Ostra. Mas aí eu fiz ponto. Aí foi ponto, Rafael. Porque eu falei rastro. Você falou astro? Falei rastro. Ah, não. Então você tá errado. Mas não... Sim, só que vocês não falaram. Ah, mas se ninguém acerta nos 10 segundos, a palavra que eu falei, não vale? Vale. Mas rastro não dá pra rastro. Mas rastro não dá, então falta um R. Hã? Acho que você falou astro, não foi? Eu entendi que você tinha falado rastro. Eu acho que eu falei rastro. Então não é ponto. Ah, mas eu ganhei, gente. Eu não quero esse ponto, não. Dá pra bater. Independente. Me dá esse ponto, produção. Tá bom. Só pra ele aprender. É brincando. E fica incríveis 14 a 8. Olha que mais de metade. Amei esse vídeo. Obrigado você que ficou até aqui. Muito obrigado você que é inscrito. Você que não é inscrito, eu quero um grande foda-se no seu coração. Gente. Eu tô muito bravo com você que não se inscreveu nesse canal. Então você vai se inscrever agora. Você vai parar tudo. A gente tá há 3 anos tentando chegar aí 50 mil. E não chega nessa porra porque vocês não se inscrevem. Mas tá chegando. Mas vai chegar. Não. Você que vai chegar. Mas não chega esse ano, não. Mas esse ano não vai. Para. Eu desanimei. Não. Vai chegar, gente. Tá com 40 e tem dor no retrasado. Se inscreve, por favor. Eu já falei que se inscreve por dó. Não aguento mais pedir para vocês se inscreverem. Ai, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí. Se você não gostou, se inscreve também. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E um beijo no seu coração. E um beijo no seu coração. Tchau. Tchau. E voltaremos com mais dificuldades. Tchau, tchau, tchau.